Um bloco de carnaval, ele foi criado em 79, a estrutura dele é de bloco, mas na verdade a qualidade e o recado que ele dava transformaram o Lodon num movimento cultural, numa renovação da canção da Bahia, da canção de carnaval. Ela estropolou do carnaval e o Lodon começou a ter uma participação intensa nessa renovação da música baiana. Passou da Bahia, passou de Salvador. Cada disco que o Lodon faz é uma marca nova da renovação dessa sua criação. O prazer é muito grande, o Projeto 6 e Meia recebeu o Lodon aqui no palco do João Caetano. Eles vêm confirmar o sucesso que fizeram dois anos atrás num outro horário. Agora com o renovado, o seu repertório, mas com a mesma importância da sua criatividade, de seus músicos, de seu ritmo. A Cristina Rodrigues, que é a diretora do Lodon, eu vou saudando o Lodon na pessoa dela e perguntaria Cristina, essa força do Lodon, ela continua durante o ano inteiro? Continua, Bino. E pra nós também, como é muito importante estar aqui novamente em 6 e meia, fazendo esse projeto que já era até um desejo do Rio de Janeiro, é muito importante falarmos que o Lodon continua com esse trabalho e essa força o ano inteiro. Não só a nível do Carnaval, como também a nível cultural, a nível do que ele projeta para a cidade do Salvador, para o estado da Bahia, para o Brasil e para o mundo hoje. Como você mesmo falou, é muito importante termos consciência que o ritmo lançado pelo Lodon não só influenciou a música baiana, como a música brasileira, e hoje atinge fronteiras internacionais. Não só por isso, o trabalho do Lodon é uma constante de revolução. É uma constante de revolução cultural, política e social. Porque nós acreditamos que esse trabalho ainda é um dos caminhos muito duros a ser seguido. Boa noite, João Caetano. Eu só não vi, não. Boa noite. Boa noite. É, depois de um dia de trabalho, né? Vocês agora estão falando bem baixinhos. Mas é só por enquanto, porque aqui, porque em Choruludu, ninguém fica sentado, ninguém aguenta. Ninguém segura o bumbu sentadinho muito tempo. Daqui a pouquinho, ó. Vejam só, vocês vão levantar e vão cantar com a gente. O meu nome é Remy Veneno. Depois, vamos apresentar toda a banda. Falou? Falou? Força e pudor Liberdade ao povo do pelo Mãe que é mãe no quarto sentido Canta pra mim, vai. Declara a nação Temerio contra a prostituição Faz protestos, manifestações A gente precisa pedir E o terror já domina o Brasil Faz denúncia ao povo do Senhorinho Fala pra minha galera agora E o terror já domina o Brasil Vamos começar a pegar fogo aí Eu só começando aí O Brasil lidera Você ali te diz O que ainda está aqui O que ainda está aqui o meu roubo Botei lá em cima Mas mesmo assim De lá vou eu De lá vou eu De lá vou eu De lá vou eu E na Bahia E para o Nordeste, o país vira as costas, mas mesmo assim, e lá voei. Porteloso, corretado, acompanhado na dor, mas como está vazio. E o Pelourinho, Pelourinho, a verdade do chão, e o monumento, o monumento da força da casa, mas mesmo assim, e lá voei. E lá voeu, e lá voeu, e lá voeu, e lá voeu. Contra a Bapá, Bapá, Bipá, Bú, Sul, vem saltando, Nelson Mandela. E aí? Uou, 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 Uou. E lá vou eu Boa Sambique É o seguinte, não está legal, vamos melhorar o clima Bota as mãos dentro da cima Boa Sambique Boa Sambique E seis em seis minutos do cheiro vai morrer Sem ter mal, sem água pra beber Mesmo assim, que lá vou eu Que lá vou eu Que lá vou eu Que lá vou eu E oi, 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 oi Mala, gala, lá, gala É o seguinte agora Eu quero todo mundo na boa Bate na palma da mão pra me ver Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão pra me ver Bate na palma da mão pra me ver Bate na palma da mão Bate na palma da mão pra me ver 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 Bate na palma da palma da mão pra me ver Bate na 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 palma da palma da palma da palma da E é de óbvia, ó neó, ó neó, ó lodo, a brindade de nós Iê, iê, salva, iê, iê, salomão Iê, iê, salva, iê, iê, salomão Iê, iê, salva, 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 iê, sal Tome ser solidários Trabalhando o avanço da nossa do país No viajo e Etióquia Oh Neon, oh Neon Oh Lodun, a trindar e simão Oh Neon, oh Neon No viajo e Etióquia Oh Neon, oh Neon Oh Lodun, a trindar e simão Iê, iê, e Salomão Iê, Iê, Salomão Hieri e Salomão Abizinha A vizinha A vizinha Na letra é uma constante, quer dizer, quase que o compositor fica obrigado a ter essa marca do Ludum, desse registro político na mensagem da letra de cada música do Ludum? Não, não é exatamente obrigatório, mas veja bem, os compositores lá em Salvador, eles têm um trabalho que nós elaboramos, uma postila que tem basicamente a temática do Ludum. Dentro dessa temática, nós abrangemos todos os quadros, político, social, cultural, e mesmo por isso, até por influência desse material que nós entregamos aí, eles fazem pesquisas, vão a outros lugares e procuram colher material. Mas o Ludum tem uma postura política na cidade de Salvador, no estado da Bahia, que é considerada uma política de renovar e de criar coisas novas e também mostrar as dificuldades que o povo negro em particular sente. Nesse aspecto, acredito eu que os compositores se sentem, talvez até mais na obrigação de fazer uma música contestadora, uma música revolucionária, uma música de protesto especificamente. Boa noite pessoal, não ouvi nada, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos fazer o som, vamos nessa. O sujeito se envolveu, nossos pensamentos, poesias, surgiu na Bahia, em outrora um tanto sofrimento dessa burguesia. Boa noite pessoal, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos nessa. Boa noite pessoal, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos nessa. Boa noite pessoal, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos nessa. Boa noite pessoal, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos nessa. Boa noite pessoal, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos nessa. Boa noite pessoal, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos nessa. Boa noite pessoal, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos nessa. Boa noite pessoal, não ouvi nada, boa noite pessoal, vamos nessa. Nossa libertação Raça negra Raça Negra Raça Negra E eu é O que passa Que vale raça negra assim Raça Negra Negra E eu é O que passa Sujeiro se envolvendo Nossos pensamentos Poesias Surgiu na Bahia Em outrora Um canto sofrimento E a sabotecia Por que me maltratar Por que me faz sofrer Assim Por que me Ao invés de acolher Se é tão efente É o que eu cantar É contagiante É É tão egoísta O seu pensar É repugnante Raça negra Raça O que eu citei O que eu esque de A sua esperança A sua esperança O que eu Banko E a sua esperança O que eu conheço A sua esperança O que eu Bin O belo de sonhos, nossa libertação É pra surgir um novo dia Nova geração, o lodo A construiu, o belo de sonhos, nossa libertação Raça negra, raça O que passa? Itália, raça negra, sim Raça, negra, raça O que passa? Raça negra, raça O que passa? Negra, negra, raça O que passa? O que passa? O que passa? O que passa? Agitando a massa O que passa? 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 É pra surgir um novo dia O que passa? O que passa? O que passa? Que vencei, e aí, que passou, colou tudo pelo rinho, e aí, que passa, envolvendo a massa cantar Que vencei, e aí, que passou, aqui é, colou tudo pelo rinho, e aí, que passa, envolvendo a massa cantar Que vencei, e aí, que passou, aqui é, colou tudo pelo rinho, e aí, que passou, aqui é, colou tudo pelo rinho Que vencei, e aí, que passou, aqui é, colou tudo pelo rinho, e aí, que passa, envolvendo a massa cantar Que vencei, e aí, quesizedstão, velhos não vivem em vão, não tem apartheid, não, pois vencerá, erará A negra cor, gostei na dor, que comprou no meu louco, lutou a dispécie da cultura, a proteger Não é conceito não, pois a razão, temos que lutar, que lutar contra a opressão Na hora da, no dia 3, somos negros de peronho, que vencer E o que passou, o bocudo peroninho, que passa, envolvendo a massa a cantar E o que passou, o bocudo peroninho, que passa, envolvendo a massa a cantar E o que passou, o que passou, o bocudo peroninho, que levou cultura da Bahia ao Brasil Não teme a dor, pujante lutador, mistico movimento negro em Salvador E o que passou, o bocudo peroninho, que passa, envolvendo a massa a cantar E o que passou, o bocudo peroninho, que passa, envolvendo a massa a cantar E o que passou, o bocudo peroninho, que passou, o bocudo peroninho, que passa, envolvendo a massa a cantar Beleza, e agora com vocês, o Reni Veneno, meu irmão Olha eu de novo Olha esse som latino, é de lá de Cuba, de Cuba, de Cuba Onde pra ter direito, nada nos custa, não, não, não Olha esse som latino, é de lá de Cuba, de Cuba, de Cuba Onde pra ter direito, nada nos custa, não, é Latinamente, um povo negro ato Bate minha mente, um povo em comum, pensa Rumba, 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 rumba Arriba! Arriba a vida linda, pura e sem dor Oh, 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 o amor Che, 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 che Guevara, Guevara, Guevara Mente forte, mente revolucionária Che, 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 che Guevara, Guevara, Guevara Mente forte, mente revolucionária Rumba, 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 rumba É de lá de Cuba, de Cuba, de Cuba, onde pra ter direito nada não custa não É, onde não tem mendigo nem tanto vilão, aonde o dinheiro não é obsessão Aonde não tem mendigo nem tanto vilão, aonde o dinheiro não é obsessão Todo mundo pega assim, olha Onde não tem mendigo nem tanto vilão, aonde o dinheiro não é obsessão Aonde não tem mendigo nem tanto vilão, aonde o dinheiro não é obsessão Aonde não tem mendigo nem tanto vilão, e aí? Quero sentir mais fó, quero sentir mais fó, bata a mão e entra em cima Oi? Onde não tem mendigo nem tanto vilão, vocês as contê-las Onde não tem mendigo nem tanto vilão Onde não tem ninguém nem tanto vilão Olha esse som latino, é de lá de Cuba Cuba, é de Cuba Onde pra ter direito nada nos custa não Não, não Olha esse som latino, é de lá de Cuba Cuba, é de Cuba Onde pra ter direito nada nos custa não Platinamente o povo negro a canta Platinamente o povo em todo o que pensa Rumba, 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 lodo Arriba! Arriba a vida linda por aí, Senhor Oh, 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 o amor Tchê, 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 tchê Guevara, Guevara, Guevara Nem de forte, nem de revolucionária Fidel, 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 casco Em porra de macra, fidel, 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 fidel. Olha esse som latino, é de lá de Cuba Desculpa, desculpa, onde pra ser direito nada nos curta não É só galera agora Onde não tem mendigo nem tanto vilão Onde não tem mendigo nem tanto vilão Aonde o dinheiro não obedece Onde não tem mendigo nem tanto vilão Aonde o dinheiro não obedece Onde não tem mendigo nem tanto vilão Onde o dinheiro não obedece Onde não tem mendigo nem tanto vilão Onde o dinheiro não obedece Onde o dinheiro não obedece Mais uma música, mais uma música né Incluída no nosso terceiro, nosso terceiro LP Nosso terceiro disco Que a galera tá vendendo aí na frente viu Essa é Cabra da Peste Cabra da Peste Essa música é forte né Forte Muito forte Quer ver só, quero sentir só Ó luar do meu sertão Cabra, macho, lampião Cadê o nordestino? Nordestino Os perfeitosos do aregue, molodú, cabra da Peste De onde? Do nordeste Goiadeiro eu sou peão A Luiz, rei do baião, cadê o nordestino, nordestino Negro de tal formosura, do terreiro a rapadura Oh gente, amor, meu bem, oh gente, negros do lodo Oh gente, gente, oh gente, negros do lodo Oh gente, gente, a história consagrou Cangaceiro e trovador, adê o nordestino, nordestino É zumbi, é gangazuba, é a luta do pinto Oh gente, amor, meu bem, oh gente, negros do lodo Oh gente, gente, oh gente, negros do lodo Oh gente, gente, oh lua do meu sertão Cabra, macho, lambião, cadê o nordestino, diz? Nordestino Negro de tal formosura, do terreiro a rapadura Oh gente, amor, meu bem, oh gente, negros do lodo Oh gente, gente, oh gente, negros do lodo Oh gente, gente Bate na palma da mão pra ficar mais bonitinho E a galera bota as mãozinhas pra cima E bota a bunda para lá, para lá e para cá Para lá, para lá Oi, para lá, para lá Beleza, e aí? Bate na palma da mão pra mim Oi? Nossa senhora Todo João Caetano Baixa a banda aí, meu irmãozinho Baixa a banda aí que eu quero revolucionar Oi? Todo mundo na palma da mão Bate, bate Bota a mãozinha pra cima Todo mundo senta aqui Agora bate uma na outra Bate aí, bate aí Oba! Agora eu quero toda a galera dando grito de guerra comigo, legal? Iê! 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 Amo ar do meu sercão Cabral, macho, lambião, cadê o nordestino, nordestino Ele fez todo estuarégui, rolou do cabral da festa, de onde ele vem O nordestino, é barro, boiadeiro, eu sou pião Aloysio, rei do baião, cadê o nordestino, nordestino Negro de, tal povo zura, do guerreiro, a rapadura, a rapadil, ô gente Ô gente, amor, meu bem, ô gente, negro do loto, ô gente Ô gente, negro do loto, ô gente, gente A história consagrou, cangaceiro, mitralvador, cadê o nordestino, nordestino É zumbi, é cangatuba, é a luta do mundo Fala pra mim, gostoso Ô gente, negros do loto, ô gente, gente Ô gente, negros do loto, ô gente Ô gente, gente Ô gente, negros do loto, ô gente Ô gente, negros do loto, ô gente, gente Com vocês agora, vira reis Ô gente, negros do loto, ô gente Ô gente, negros do loto, ô gente O que é isso? 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 O que é isso?